Então vai jogar agora, rapaziada, o Dantes contra o Master King. Galera, nesse momento, que tá aí, tropa! Valeu, brigadão aí que tá chegando junto com a gente nas redes sociais. Daqui a pouquinho, a gente manda mais aí, vai flotando lá no Twitter, hashtag X1 Mundial. Opa, Master King já foi ali tomando a primeira. Master King já foi tomando a primeira, né, agora do Dantes. Boa, agora tá certo, né, rapaziada? Certo aí, mano? É isso. Bora que bora da liquidar ali. Obrigado, produção! De nada! Foi ele agora por dentro da zona. Mas muito gelo pra conseguir avançar nas partidas, né, Lara? Então, até agora, pelo que eu soube, pelo que o... Ixi! E ele é jogador de 12. Ele é jogador de 12. Tem que tomar cuidado, Dantes, aí. Pra no ir de bocão, Lara, porque senão vai tomar o famoso, hein? Fiz a estratégia dos gringos. Então, pode abrir que rolar. Dantes muito agressivo até o momento e pode abrir que rolar. Vamos lá, Toretão. A gente tem um pin sem querer. Vai lá, manda a boa. Relaxa, tá em casa. Tá alegreinho do freio, ó. Se movimenta, Dantes. Já tomou a primeira. Primeira queda! Do Dantes! No dia de hoje! Ele agora se movimentando. Vem pra cima. Pra você que tá chegando aqui agora, é a primeira queda. É o segundo round. Ele agora foi tomando um balaço. Ele agora, o Dantes, ele jogou o gelo e entrou a senhora. Antes, vem se movimentando. Precisa utilizar a kit México. Agora sim, parou. Utilizou o primeiro. Vem pulando pra direita. Vem se movimentando. Nesse momento, o King indo pra... Tentando pular o homem ali agora. Vem se movimentando, pulando pra direita. Primeira safe. A primeira... A primeira... Primeiro ponto de marcação. Vem agora na trocação, Dantes! Bora que bora. Dale que dale! A você que tá chegando aqui agora, seja muito bem-vindo. Um a um, tudo igual no placar de rounds nesse momento. Que ainda é a primeira queda. Ele agora se movimentando. Tá ali pra cima. A galera que tá acompanhando a gente lá no Twitter. Tudo junto! Toma! Vem na trocação, ele agora já subiu aquele capa. Vai pra cima. Vem jogando o gelo. Vem tentando se soltar. Se soltou. Foi pra cima, ele agora. Vem na trocação, Dantes! Fazer meio que o jogo um pouquinho do Master King, dar aquela mudada, ser um pouco mais agressivo e vir pra cima, acabar logo com essa brincadeira. Que que é isso? Ih, caralho! Metando assim. Metando assim. Boa! Ave Maria! É, dropa, nesse momento, a King... E tá indo pra cima ali agora, o Master. O Master King. Vem se movimentando. Vem ali agora tentando dar bala de longe. Tá indo pra cima ali agora, Dantes. Só pra eu tá sendo. Nossa! Desculpa, eu tô tentando dar bala. Que isso, Dantes! Que isso, Dantes! Aparentemente, o Dantes fez aquela brincada ainda por cima contra o Grigo, como eu já vejo. Vem pra cima ali agora. Vem jogando o gelo. Vem querendo contabilizar mais um abate. Garantindo mais um round nesse momento. Olha o Dantes. Joga gelo. Vem jogando o gelo. Vem tomando uma certa distância. Tá ali agora parado. Já ativando ali agora a habilidade do Anok. Indo pra cima. Se movimentando. Vem rotacionando ali agora. Pegou um uro. Conseguiu chegar ali agora. Dantes. Se movimenta. Vem tentando dar bala. Nossa! Vem tentando fixe ali agora. Foi na trocação, Dantes! Só bora, meu parceiro. Salve-se aí pro Traffy Medellin. Tamo junto, meu parceiro. Ih, opa! Parece que passou um up. Peidou, peidou. Será? Tá de um. Agora também o Grigo, hein? Cara, eu não sei não, mas trocar de um. O Dantes contra o Dantes. Master King chama pro lado de fora. E o Dantes atende. Dá ele pra cima. Ele agora dá trocação. Tomou um balaço. Uma única. Foi um só. Foi um só pra ficar atento. Pra jogar gelo até amanhã. Tá recuando. Vem ali agora dando bala também. Deu bala. Vem pra cima ali agora do Dantes. Vem tentando fazer o Prefire. Vem se movimentando. Dá ele agora utilizando a habilidade do Anok. Tá bem recuperando. Ficou apenas com 110 de vida. Dá ele agora com 177 nesse momento. E ele agora se movimentando. O Sonor é lento, que é se aproximando. Aí ficando cada vez mais complicado pro Gink que está do lado de fora. Eita! Andando, eu vou agitar e tranquilo. Farpão! Dando aquela varpada insana. Bora que bora na hora que dá ali. Se movimenta. Estou tentando. Tranquilo. Vem dando muita bala ali agora pra cima. Tudo antes. Fechando com 158. O ponto de fechamento já foi demarcado. Tá tranquilo. Dá aquela segurada. Dá aquela rilada. Vai pra cima. Vai pra cima com tudo. Ativou a Lok. Ativou a Lok, meu querido. Se prepara. Se prepara que vai vir aquele ruxo insano. Vem ali agora na profissão. Oxi, 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 oxi. Não entendi nada. Olha isso. Será que está dando chance? Será que mais uma vez é mais um brasileiro brincando nesse momento? Dando muita bala. Indo pra cima, Dantes. Será que é mais um brasileiro? Foi pra cima ali agora. Foi pra trocação. O jogo agiu no momento exato. O King se movimentando. O Dantes também vem rotacionando. Tomou. Abriu distância. Abriu distância. Tomou ali agora a marcação. O Dantes. Ele agora parando. Não tinha tanta necessidade assim. Mas vai utilizar ali um kit médico? Não precisa muito utilizar o kit médico. É o King. Vem pra cima ali agora, Dantes. Eu acho que o gringo vai chorar. Eu acho que o gringo vai chorar pro deputado. Oi. No último round, o Zé Liga pesou lá em cima e ele falou que o gringo se trancou primeiro, depois se trancou e o Dantes se trancou também. Então ficou elas por elas. Ah, justo. Foda boa. Olha, é foda ali. Foda. Querendo dar um x1 um pouquinho mais perto. Sim. Caralho. Vixe. Olha, eu vou falar pra você. Eu não sei se há algo. Ego, ego. É isso. Aqui era o pensamento de cada um. É isso. Bora aqui agora. Dá-lhe que dá-lhe. Já foi ali agora na trocação. O balaço, o Dantes. Tomou o balaço. Foi pra cima na trocação. Vem tentando se defender. 5x4 pro Dantes. E foi muito. Vem desenfreadamente nesse momento o Master King pra cima do Dantes. Parou ali agora. Tentou fazer o pre-fire. Tentou ali fazer uma pré-leitura da movimentação do Dantes. Vai pra cima. Deu aquela parada do Master King. Vem se movimentando. Vem se movimentando agora. Vem tentando encontrar. O psicológico intacto. Tranquilo. Tá ali de boa. Vem se movimentando. 5x4. Na trocação. Num tapa maravilhoso. É só ir pra cima. É só dar bala. Vem ali agora tentando divisão que tiver. Vem pra cima. Dantes. Dantes se movimenta. Vem tentando subir aquele capa do caixa. Se encontrando. Vem dando muita bala ali agora pra cima. Do Dantes. Não conseguiu encaixar o capa. Puxou o Diasma. Vem ali agora se movimentando. Puxando pra esquerda. Vem ali agora dando bala. Tá oprimindo o Master King nesse momento. Vem ali agora se movimentando. Jogou ali agora aquele gelinho fake. Puxando no caixote. Tentou ir por cima. Vem ali agora se movimentando. Puxando pra direita. Uma expertise maravilhosa o Dantes. Sempre se movimentando ali agora pra direita. Vem ali agora pra trocação. Se encontrou. Se defendeu muito bem. Vem na trocação. Dantes. Num vacilo. Ao mesmo tempo que puxa pra direita o Gringo também. Pau. E mandando bandeirão. Turbiada no adversário. Dantes se movimenta. Pulando pra esquerda. Vai indo pra cima. Tava o Gatibot ali ainda. Vem na trocação. Jogou o gelo no momento certo. Passou pela direita dele. Vem se movimentando. Vem rotacionando. Vem tentando dar bala. A bala passou ali. Só insumindo. Passando o Dantes. Reculando aqui agora pra esquerda mesmo. Vem jogando o gelo. Se encontrando. Jogou o gelo de novo. No momento certo. Dantes vem pra cima. Ao mesmo tempo que recua. Vai pra cima. Puxando na trocação. Boa, moleque. 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 Porque inicialmente estava mais ou menos um 3x1. Por aí. Então aquela recuperadora é igual. E foi por muito pouco. Viu que o Dantes perde essa. Vem ali agora se movimentando o Dantes. Meu querido. Agora vem se ele vai fazer a mesma coisa de antes, né? Que isso? Parecendo muito estilo de jogo igual. Bora aqui. Bora, Dali, Kidali. Nesse momento o Dantes está indo pra cima. Vem ali agora se movimentando. Vem tentando dar bala. Vem ali agora barcando o seu adversário. Já marcando. Vem se movimentando. Vem tentando dar bala novamente. Gente, Dantes que nesse momento também vem trabalhando com o aparelho de gelo do inimigo. Vem tomando bala ali agora. Tomou bala. Vai ser marcado na trocação. Já subiu aquele capiçando. Os dois jogadores calfados. Vem ali agora se movimentando. Puxando pra esquerda. Ali agora se movimentando. Vem tentando dar bala. Vem na trocação ali agora. Vem puxando pra esquerda. Olha agora. E recua. Com uma confiança incrível. O Dantes avança. Olha isso. 1 a 0 no placar de rounds. 1 a 0 no placar de Kenders. Vem na trocação ali agora. Chegou o gelo do momento certo. Vem se movimentando. O King também parece que aprendeu ali o estilo do jogo. E tá um tanto, tanto diferenciado também. Vem pra cima. Olha isso. Se movimentando. Dantes. Vem puxando ali agora pra direita. Vem chegando ali próximo à zona elétrica. Vem se movimentando. Pula ali agora pra direita. Faz esquerda. Jogou o gelo de novo. Vem na trocação, Dantes! Parece que pegou a visão do jogo. Quando ele vê que ele tá marcado, ele dá uma recuada, né? Ó, ele marcou de novo. Já marcando. O King nesse momento. Vem pra cima o Dantes. Tá ali agora. Vem se movimentando. O King tentando ali agora fazer o Gerda. Entrou pra dentro do barracão. Saiu. Vem ali agora puxando pra direita. Vem rotacionando. Dantes também rotaciona junto com ele. Vem os dois ali agora fazendo aquela ciranda, cirandinha. Vem puxando pra direita. Vem pra esquerda ali agora. A trocação vem dando muita bola! É em... Mas eu vou falar pra você, Ed. Eu vi aquele tweet, tá? Viu? Tira aquela mulher dali do meio ali. Rapidão. Só pra ver o negócio. Tira ali. Tira rapidão. Só pra gente ver uma coisa. O Dantes continuou primindo. O Dantes continuou primindo. Vai por tudo. Desnorteado. O Master King nesse momento. Não sabe nem mais pra onde jogar gelo. Foi pra cima. Subiu aquele carro. O Master King conseguiu se defender bem. Bem pra cima ali agora. Toma um balaço, Dantes! Vixe, amanhã. Mito. Tem o Leozinho. Tem o Tornado. Então é quatro jogadores aí que é literalmente muito rush. Falando em rush, moleque. Eita! Que isso, cara. Foda. O Dantes agora se movimentando. O Dantes agora não foi pra cima. Olha isso. Olha a movimentação do Dantes. Jogou o jogo no momento certo. O Dantes agora tentando subir capa. Não consegue. Se movimenta. Primeiro, olha agora. A obstrução da passagem. Dantes. Vem ali agora tentando fazer o refine. Vem se movimentando. Vem puxando ali agora pra direita. Vem na trocação. Subiu aquele capiçando. Vem pulando. Se movimentando pra esquerda. Vai pra cima ali agora do Master King. Vem dando muita bola! Santos aproveitando e jogando muito 5x1. Já dois pontinhos pra gente já ter mais um brasileiro. Ó! Já era! Já era! Pode dar! Não, não tem como! Não tem como! Olha isso! Tranquilamente o Dantes passeia no lado de fora. O barracão vem pra cima ali agora. Se movimentando. Já marcando ali agora nesse momento do Master King. Vem pra cima! Vem mais uma vez! Vem pra cima! Olha isso! Vem dando bala! Vem se movimentando! Vem se encontrando! Marca ali o Dantes também! Mas ainda assim vai pra cima na trocação! Joga Gino! Direita e esquerda! Se movimentando, Dantes! Dantes do Gino! Parou ali agora utilizando o kit médico. Tá ali de boa! Enquanto isso, o King se movimentando! Vez aquele Gino que deu aquela ameaçada! Vem se movimentando! Dantes! Se movimenta! Você que tá aí na sua casa torcida! Boa! 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 Ooooooooh!